tchau ragazzi e aí tudo bem é antes de eu falar qualquer coisa inscreva aqui no meu canal é que a mim e do canal mimimi zobe tudo bem então gente hoje eu vou não sei se eu posso estar meio torto né gente sentindo meio torto ele e hoje eu vou almoçar no restaurante um italiano mas é de salve service né se chama a tomato tomato né tomato noque e lá o preço é de mil esse horário parece que é 1500 1500 e do e como fala duas ou três pessoas para sempre esse valor parece né criança que é um pouco mais barato é aí tem tudo lá tem tudo como fala um salve service tem tudo lá pra você pegar tudo tem sushi tem tudo que você gosta de comer e eu sempre vou lá né quando quando dá né a gente vai lá porque é muito longe o lugar também né e hoje está fazendo muito calor veja nossa já tá um calor danado esse tempo agora fez frio sabe eu vivo eu vivo indagando quem e nasce fez um dia só de frio e depois no dia seguinte já começou a ficar calor mas eu já deixei a casa todinha preparada pro inverno assim quando começa a trabalhar não tem problema de porque muita coisa só colocar o estombo que é o escaldamento não e precisa colocar o cobertor elétrico na cama porque faz muito frio aqui falam que depois de rocairo na grande o que é o estado mais frio que tem né o meu canal agora falando de canal o meu canal fala de animais né eu tenho meu facebook eu sou uma ativista né é o o facebook se chama marcia sueco sueco sugi mimimi é ele lá vocês vão ver que eu faço bastante suporte para animais qualquer dúvida que você tenha com seu animal vocês podem me contatar no meu blog tá que está que está aqui no meu canal também que eu falo aqui e tem a minha página de animais também que se chama denei.org.japan essa página já tenho faz anos entendeu então vocês podem também me contactar ali se vocês querem saber de qualquer coisa ou se vocês estão vendo alguma coisa que está meio estranho vocês podem enviar para mim que eu envio para o mundo inteiro entendeu que eu não é só isso no japão eu tenho assim ativistas assim que está tudo coligado que nós estamos tudo coligado né coligar que fala ligamento né é tudo junto é tudo tudo brasil e japão europa américa né e também tem o oriente médio é aquela parte da corrente é aquela parte da arábia não é isso eu é aquela parte que tem os árabes também lá também tem os ativistas que fazem é vale a pena ajudar os animais dão um suporte na china também que agora a gente está fazendo muita combatendo muito com esse negócio deles comerem cachorro gato né bem se vocês é um ativista gosta da natureza vocês enviam uma amizade pra mim no meu facebook só que meu facebook já tá com quase já tinha chegado a cinco mil aí como eu já dele tem alguns que não estava não era ativista sabe entendeu aí tem quatro mil novecentos e cinquenta amigos eu tenho no meu facebook né então vocês podem lá também no instagram também que mais só vocês digitarem meu nome marcia sueco e no google que já vai aparecer tudo então gente aí hoje a gente vai almoçar lá nesse se chama tomato 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 no que né e eu vou fazer vocês verem tá bom então tá bom então daqui a pouco tchau um beijo ragazzi tchau